E os discursos religiosos que condenam o aborto e a união homossexual? Isso é uma tristeza. É uma tristeza que isso tenha algum peso no Brasil, porque é um atraso muito grande. Acho que a questão da união homossexual é uma coisa que diz respeito só aos interessados, não faz mal a ninguém. O aborto, eu sei que é uma questão mais complicada. Agora, o aborto de alguém que não vai ser um alguém, que vai morrer tão logo nasça, como o caso do anencefalo, é uma questão que deveria ser incontestável. Não há por que discutir isso. Isso não significa o aborto de um ser viável, porque é um ser inviável. Então, essas questões, elas puxam a nossa discussão para baixo.